E olha só, a Coinbase, que é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo e a maior dos Estados Unidos, agora ela entra oficialmente no Brasil. E, tecnicamente, você já podia ter uma conta na Coinbase e tinha até um procedimento para você depositar reais lá através do cartão de crédito. Mas o que muda agora é a questão de você poder depositar reais via Pix, porque até então é a forma mais prática e rápida que a gente tem aqui. E, convenhamos, não era muito legal, às vezes, você ter que comprar, por exemplo, criptomoedas de uma outra corretora e passar para cá, para então fazer a negociação. Agora que já está trabalhando direto com o Pix, fica bem mais fácil. Bom, e se você ainda não tem sua conta na Coinbase, é o primeiro link que vai estar na descrição. E a vantagem de usar o meu link para se cadastrar é que, ao negociar pelo menos 100 reais, 100 reais ou mais em criptomoedas, você vai receber 10 reais em Bitcoin, sem pegadinha, sem golpe, não é um negocinho só para você testar e ficar lá aparecendo. Não, são 10 reais em Bitcoin para você usar da maneira com a qual você quiser. Então, eu acabei de ficar sabendo dessa informação aqui, já solicitei a minha utilização. E para você depositar reais, você vem aqui, meus ativos, você vai ver aqui a opção real, BRL, você clica em cima. E você vem aqui, adicionar dinheiro, daí você vai fazer uma verificação. Nessa verificação, você vai mandar para eles uma cópia do seu documento, uma imagem do seu documento, JPG ou PNG. E eles vão pedir para você tirar uma selfie através do próprio sistema do site. Pelo celular também funciona. E daí, você fazendo essa verificação, já vai estar liberado para vocês, já vai estar liberado. Tem até uma matéria aqui que mostra a tela certinho, que saiu no Livecoins. Então, você já consegue fazer o seu depósito em reais aqui via Pix. Isso daí é muito positivo, porque até então, a única corretora internacional que a gente tinha trabalhando com Pix era a Binance. Eu gosto muito da Binance. Comparado com as corretoras brasileiras, as taxas dela são as mais baratas, são as melhores oportunidades. Tem o par BRL, real e Bitcoin, que está com a taxa zerada e tudo. Inclusive, o segundo link na descrição vai ser o da Binance. Você tem conta lá ainda. Usei meu link aí para se cadastrar. Você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade, como é o link da Binance. Então, era a melhor oportunidade que a gente tinha para trabalhar. Ter acesso a um volume internacional de negociação e tudo mais. E agora, com a vinda da Coinbase, a situação das corretoras brasileiras, que já estava ruim por conta da presença da Binance, vai piorar. E a situação da Binance também vai piorar um pouquinho. Então, isso para a gente é muito bom. É mais concorrência operando aqui nas terras do Piniquins. Então, isso vai fazer com que a Binance não venha a se acomodar. E a Coinbase, já trabalhando com o Pix, muito provavelmente, ela já vai começar com uma visão... Talvez comece com uma visão, embora gradativa, mais promocional, trazendo vantagens para o público brasileiro e tudo mais. E ela está trabalhando em parceria com o pessoal da eBanks. Talvez você já tenha ouvido falar da empresa eBanks. Então, quando você mandar um Pix para a Coinbase, vai ser, na verdade, um Pix para eBanks. E eles trabalham com a Epic Games, a Tencent. Se não me engano, também, eles trabalham com a Steam e o Spotify. Então, se você paga o Spotify, por exemplo, vem lá na cobrança eBanks e Spotify. Então, agora, também está liberada a função de Pix. E a gente, quem sai ganhando com isso, somos nós, os clientes, porque a gente vai ter mais oportunidades para trabalhar com Bitcoin e criptomoedas de uma forma internacional. E a gente vai ter mais oportunidades para trabalhar com Bitcoin e criptomoedas de uma forma internacional.